Israel Rodrigues, faz uma versão aí também da música dos Caças Fantasmas, cara, porque só tem gringo aqui fazendo, né? Caças Fantasmas, é algo estranho que me lembra, é isso que eu chamo Caças Fantasmas Caças Fantasmas Caças Fantasmas Caças Fantasmas Caças Fantasmas Caças Fantasmas Life's to the place 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 Obrigado.